O Iraque ameaça vingar os palestinos mortos por soldados israelenses e o preço do petróleo volta a disparar no mercado internacional. Os combustíveis já estão mais caros. O aumento médio anunciado pelo governo foi de 19,75%. Veja como ficam os novos preços sem o IVVC, o Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis. Nos estados de São Paulo, Minas, Bahia e Sergipe que cobram ICMS maior, o litro da gasolina foi para 56 cruzeiros e 69 centavos. Nos demais estados, a gasolina foi para 56 cruzeiros e 1 centavo. O álcool passou para 42,60 o litro nos estados que cobram Imposto maior e 42 cruzeiros e 8 centavos nos demais estados. Em São Paulo, Minas, Bahia e Sergipe, o litro do óleo diesel passou para 27,73 e nos outros estados 27,40. O botijão de gás de cozinha de 13 quilos custa agora no posto 312 cruzeiros e 23 centavos e entregue em casa 349 cruzeiros e 69 centavos. Nesta terça-feira, as passagens aéreas para voos domésticos e internacionais aumentaram 22% nas compras à vista.